Vamos lá. Dá pra imprimir um ritmo bom, viu? Vamos lá. Vamos ver o que dá pra ir. Por sorte, conseguiu uma P3 aí. 0-0-0-2 do Tiribeiro. Você roubou minha P3, velho. Tiribeiro, Adevita. Não, mas não tem problema não. Vou pra cima. Vambora. Boa sorte. Na primeira curva, eu vou passar todo mundo. Vai lá. Boa sorte. Bora pro boss. E aí, Caio. Gente, foi o que mais economizou. Passei com a Dead, pelo menos. Ele tá errando no... Mestre Candy, do início. Eu perguntei na primeira curva. Boa sorte. Bora, foi. Passei nem pinho, você viu? Hum. Você tá ganhando muito tempo de mim. Vem aqui. 3 horas depois. Vambora. Nossa, todo mundo economizou. Só eu que não. 10.2 você falou, né? É. Mais ou menos isso. Vai sair na minha frente, mano. Ele tá com 18 de gasolina. Tem ou menos, eu não. A cycles da nova playa. 3 horas eu faço. Vamos fazer! Vamos lá! Vamos... Mãe, meu, quase que eu rodei. Calma. Bora, concentra-me. Nossa, quase fui pro lado. Oi? Quase errei ali na parte da terra. Puta, eu errei nessa sequência, meu irmão. Vem embora, não tô conseguindo chegar em você. O pneu tá muito zoado. Mesmo você errando, você tá mais rápido. Nossa, o rendimento cai muito, hein, óbvio. Então, não tô conseguindo, mas no final o pneu é muito gasto, cara. Rapaz, eu tô andando tipo na mãe aqui, economizando. Fazendo as curvas do avó, velho. Você tá abrindo pra mim, ó? Então, eu tô abrindo você. Vou abrir agora, ó, se liga. Ah, essa curva eu tô fazendo mal, velho. Tá dos outros que perguntei. O carro tá fazendo mal essa curva mesmo, velho. É? Porque aquela hora que eu tava com o Ti Ribeiro, eu tava perdendo um tempão também aí. Quanto você tá do Padete, Caio? 5.4 É, então acho que não vai dar pra... Não vai dar pra passar junto. Não, não. Os três juntos não. Vai cada um. Cada um não sei. Não dá merda. Por que não? Porque eu tô 5 segundos na frente do Caio e o Caio tá 5 segundos na frente do Padete. Ah, só a gente esperar, caralho. Não, o Padete chega junto, velho. Hã? O Padete vai chegar junto, ele tá vindo com sangue nos olhos, mano. Se a gente ficar parado, ele vai perder as posições. Melhor ficar de boa. Vai nada. E aí, Caio, dá ou não dá? 5.6 de mim. Tirou. Vem que dá. 5.8, 5.9. Véi, esses carros leves aí, mano, conseguem tranquilo. Vai, acelera. Tá, ó. Tá aqui, ó. Então, acelera. Vai, 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 ele tá chegando. Tá, o Caio tá chegando. Vem, Caio, vem, Caio. Aê, Caio, segura. Aê, deu. Caralho, Padre. Nossa, 0,082, mano. Adrien, quase que deu merda, Adrien. É. Por que que tu freou ali, viado? Nossa. Ah, mas deu, mais deu, mais deu. Por que que tu freou? Vem na minha, eu tô olhando o meu retrovisor lá, ele entrando na reta, caralho. Ah, mano, ah, mas é arriscado, hein, fazer essas coisas, mano. Eu fico com cagaço de fazer essas coisas, mas beleza, mas deu certo. Porra, eu não entendi, tu meteu o pé no frio agora no final, pô. Tava certo, viado. Tu meteu o pé no frio, meu Deus. Pô, que eu tava quase passando a Nescau. Ah, beleza, não, beleza, deu, deu. Maravilha, boa Nescau. Mais um pódio, nem treinou nada e não conseguiu o pódio, né? Que isso. Ah, tá bom. Mano, essa pista é pro Lexus. Essa pista é pro Lexus.